E o Sindicato dos Laboratórios de Análises e Bancos de Sangue do Estado de Goiás vem tentando firmar uma parceria com universidades goianas para ampliar a oferta de exames e agilizar o diagnóstico do novo coronavírus no Estado. Mas enquanto muitos pacientes aguardam a realização do teste, as negociações para a parceria não avançam. O exame para detectar o Covid-19 demora oito dias para sair o resultado. Segundo a presidente dos Laboratórios de Análise e Bancos de Sangue do Estado de Goiás, a espera dos testes prejudica o controle de avanços de caso. Por isso, ela reivindica uma parceria com as universidades. A necessidade de agilidade no processo de detecção do coronavírus é o que nos motivou via Sindicato dos Laboratórios do Estado de Goiás a encaminhar uma proposta para as universidades e fecharmos uma parceria em que elas atendam a nossa demanda da rede privada que está sendo excessivamente afetada com pedidos de oito até dez dias para execução de exames. O Laboratório de Saúde Pública de Goiás, o LACEM e a Pontifícia Universidade Católica de Goiás não se pronunciaram. Já a Universidade Federal do Estado disse que comentará o assunto nos próximos dias e que está à disposição da sociedade. A associação espera ajuda para dar resultados rápidos para a população. Salientamos e solicitamos que a parceria via Universidade Federal, PUC e LACEM seja definida o mais rápido possível e que cesse os problemas nas dificuldades e nos transtornos causados por esse volume de tempo. Obrigado. Obrigado. Obrigado.